O time peruano, cruzamento na direção da área, vinha ali para o Zapata, sobra de bola e o chute a gol. Caiu para pegar o Galhese. Ele não pode brincar em um time que tem Ramos Rodrigues, Falcão Garcia, numa dessas os caras encaixam. E a Colômbia vai atacando com o grandalhão Zapata, procura a linha de fundo, consegue o cruzamento, a chance para a conclusão do Higo. Falcão Garcia que errou! Miguel Trauco, lançamento é longo, vai subir Paolo Guerreiro, toque de cabeça, o Ospina acompanha, a bola passa à esquerda do gol. Aí vem Paolo Guerreiro na jogada individual, trabalhou por dentro, tem a chance o Peru para fazer o primeiro chute e sai fraco. Tanto que o Ospina nem usou a mão para pegar a bola. Chute do Edson Flores. Recebe o Camisa 8, vem levantamento para o desvio de cabeça, no bingo do gol, o Galhese. E vai mudar muita coisa certamente. Falcão, trombou, o chute! Gol! Gol! Rames Rodrigues para a Colômbia! Acabávamos de dizer, né? Vai mudar e vai mudar muito ainda. Muda também no estádio nacional, nem Lima. Rames Rodrigues, artilheiro da Copa do Mundo de 2014. Um dos grandes craques desta geração colombiana. Aí vem a Colômbia. Rames Rodrigues, arrisca para o gol. Defesa do Galhese. Quatro jogadores na barreira. Esperanças peruanas renovadas com o Guerreiro pé direito na bola! Gol! Bolo, Guerreiro! Para o Peru! O torcedor vibra, Paolo Guerreiro sai comemorando. Tápia. Tápia com Miguel Trauco. Vai tentar daí. De canhota. Bumba no meio do gol. Pegou o Gospina. É!